Sinto que está na hora de te encontrar A mina dos meus sonhos é você Ando pelas ruas a lembrar Que eu te amava antes mesmo de nascer Nosso mapa astral pra garantir Que nessa vida iremos desfrutar Do amor que eu guardei pra te servir E você realizando meu sonhar E aí, nos meus braços você despertou Fez de mim um arcanjo, um homem melhor Um homem melhor Transbordou, foi tão lindo te ver desaguar Naveguei no seu rio de volta pro mar De volta pro mar Gostoso te fazer feliz Prepara a mesa pro jantar Acordo pra te ver dormir Surpresas pra te impressionar Provoca e quer me seduzir É flecha no meu coração Guardiando o amor sem fim Me aprisionou nessa paixão E me prendeu Sinto que está na hora de te encontrar A mina dos meus sonhos é você Ando pelas ruas a lembrar Que eu te amava antes mesmo de nascer Nosso mapa astral pra garantir Que nessa vida iremos desfrutar Do amor que eu guardei pra te servir E você realizando meu sonhar E aí, nos meus braços você despertou Fez de mim um arcanjo, um homem melhor Um homem melhor Transbordou, foi tão lindo te ver desaguar Naveguei no seu rio de volta pro mar De volta pro mar Gostoso te fazer feliz Prepara a mesa pro jantar Acordo pra te ver dormir Surpresas pra te impressionar Provoca e quer me seduzir É flecha no meu coração Guardeando o amor sem fim Guardeando o amor sem fim Guardeando o amor sem fim Me aprisionou nessa paixão Me prendeu E me prendeu E me prendeu E me prendeu E me prendeu Dentro do seu coração Gostoso te fazer feliz Gostoso te fazer feliz Gostoso te fazer feliz assim Para a mesa pro jantar Eu nunca me senti tão bem Gosto pra te ver dormir Acordo pra te ver dormir Surpresa pra te impressionar Surpresa pra te impressionar Surpresa pra te impressionar Com o homem melhor me seduzir É flecha no meu coração Guardeando o amor sem fim Guardeando o amor sem fim Também sou o amor sem salvação E me prendeu 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 Obrigado.